Final de ano chegando e um tema muito importante são os presentes, as comemorações e temos que ficar de olho nessas nossas decisões financeiras. Bem-vindos ao canal Cintia Sena, vamos falar sobre essa temática algumas ações e estratégias que nós podemos escolher para que a gente não comece 2023 com dívidas relacionadas a presentes, exatamente. Algumas famílias, algumas pessoas têm como hábito, como atitude dar presentes no final do ano, isso mesmo. Existem amigos secretos, existem a possibilidade de trocas ou mesmo aquela pessoa que gosta de dar presente para todo mundo. Então, é importante a gente saber que tem famílias e famílias. Além disso, também existem famílias que não dão presente nenhum, até por não acreditar muitas vezes nessas comemorações ou mesmo pela sua prática, pelo seu hábito ou por falta de dinheiro. Então, a gente tem que entender em que família nós estamos. O que eu quero fazer também, isso é muito importante, pode ser que a família não se dê presente, mas a pessoa tem como hábito, ela gosta desse movimento e ela toma essa atitude. Então, para que a gente não pese no bolso e deixe o coração ali super feliz, nós precisamos de algumas atitudes. Primeiro, vou participar com o presente, seja com a família, seja em amigos secretos, seja com os meus amigos no geral, eu tenho que listar quem são as pessoas que eu vou dar presente. Então, isso é de extrema necessidade, liste todo mundo para também não esquecer ninguém. Além disso, a partir do momento que você define essas pessoas, você vai precisar também definir qual é a verba, qual o montante máximo que você vai poder gastar com essa categoria presentes agora no final do ano. Então, você precisa sim definir limites e, se possível, um limite global, ou seja, qual é a minha verba com presentes, independente de quem seja. E dentro dessa verba global, você vai definir também o quanto vai gastar com cada pessoa. Óbvio que vai ter pessoas que você vai querer gastar um pouco mais e algumas pessoas você vai gastar um pouco menos. Então, você precisa já fazer esse mapeamento para uma melhor decisão. Então, lista e definição de teto de gastos. Perfeito? Não vai estourar esse teto, hein? Além disso, beleza, já sei o quanto que eu posso e o que eu vou fazer. Eu vou ter que separar esse montante. Se possível, evite usar as ferramentas de crédito. Cíntia, mas por que você fala isso? Porque, geralmente, quando a gente está nesse momento de emoção, a gente acaba extrapolando os tetos, os limites que nós mesmo definimos. Porque a gente está ali envolvido com o contexto, com a situação. E se eu tenho crédito, eu acabo comprando. Então, se possível, foque em usar um montante, um recurso já limitado para essa situação, podendo ser em dinheiro físico, podendo ser, por exemplo, cartões pré-pagos, ou ainda se você usar um cartão de crédito, que o limite que você possa utilizar seja, de preferência, exatamente o máximo ali que você definiu. Para você não assumir compromissos que não vão ser legais posteriormente. Perfeito? Além disso, eu tenho que pesquisar. Perfeito. Já sei quem são, já sei as pessoas, já sei os valores. Vou fazer a pesquisa de qual presente, de quais produtos que eu posso oferecer e entregar para essas pessoas. Vou pesquisar pessoalmente, vou pesquisar por meio virtual, vou olhar o que que aconteceu até recentemente na Black Friday para ver se teve alguma oferta efetivamente. E a partir disso, eu já vou identificar o que que eu quero comprar para cada pessoa. Então, isso vai facilitar, porque eu já sei o valor que eu posso gastar com cada um e já identifiquei o presente que se encaixa com essa verba, com esse montante. Perfeito? E assim, eu vou às compras. Podendo ir às compras de uma vez só, como também posso ir às compras em momentos separados. Dependendo do que eu for dar de presente, eu der algo que eu consiga adquirir em mais itens no mesmo local, eu posso negociar desconto, algo diferenciado ali que eu posso obter e também pode servir de presente, lembranças. Eu posso também, como estratégia, não quero, não sei o que dar para a pessoa. Existem algumas possibilidades, como vale presente, às vezes algum tipo de assinatura. Então, a gente tem aí uma gama de possibilidades que nós podemos utilizar para presentear. E quando a gente fala ainda de outras possibilidades, dependendo da pessoa, é legal eu conversar com ela e saber o que que ela está precisando naquele momento que talvez eu possa contribuir, ajudar, o que que ela quer. E se a gente perguntar até para as crianças, elas vão ser bem sinceras. E muitas vezes elas querem o dinheiro para juntar aquele montante e comprar um outro item. Então, é legal a gente aproveitar desse momento, principalmente aquelas pessoas mais próximas, e ouvir o que que elas querem, o que que elas desejam, o que que elas estão pensando, necessitando, que pode ser que aquele item que eu for dar já vai contribuir e ajudar, ou ainda eu posso contribuir com parte daquele desejo, daquela vontade. Que você passe aí as suas festas de final de ano, as suas comemorações, com saúde, com dinheiro no bolso, e reduzindo os compromissos para o próximo ano. Não se individe pensando apenas em agradar terceiros. Agrade-se primeiro para que você não se arrependa financeiramente. E claro, não deixe de se dar presente também, porque você também merece. Perfeito? Vejo vocês no próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários o que que vocês geralmente colocam em prática, fazem para passar por essa fase de presentes de uma maneira mais tranquila financeiramente. E também coloque aqui, você vai dar presente sim ou não. Perfeito? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.